Após o almoço, vou para a segunda missão, né? Eu tenho outro serviço para terminar ali, mas vou fazer isso aqui para a gente ver como é que fica. Eu vou atirar com ela, depois vou cortar. Viu? O acabamento eu vou fazer, acho que até a próxima semana eu termino, mas vou cortar e vou fazer o disparo. Tomara que dê certo, né? O acabamento eu vou fazer. O acabamento eu vou fazer. E aí, ficou bom. 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 Pessoal, vou cortar aqui o restante. Mas, antes de eu apartar, eu vou mostrar para vocês como é que foi. Vou pedir os ouvintes, vou pedir os ouvintes para dar só pausa, tá bom? Ó, pessoal? Ó, pessoal. Já vim, já vim com a ferramenta até aqui, até aqui, e agora eu risquei aqui, ó. Vou tirar esse pedaço. Vou tirar esse pedaço fora. Vou, depois, passar uma lima cega nesses campos, para não haver nenhum tipo de risco, nenhum quanto nem outro, nem arranhar nada. E aí, vou fazer um disparo para depois eu terminar, né? Vou começar aqui agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. 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 Vamos lá.